Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Fernandes do blog Jacaré Banguela. Por que será que todo videocast tem tantos cortes? Será que as pessoas que fazem videocast não conseguem decorar ou pensar uma frase longa? Eu acho que fica parecendo o atendente virtual do café anos 80 do filme De Volta para o Futuro 2. Eu acho que é para poder montar a frase que eles quiserem depois. Por exemplo, a mulher do meu vizinho é fiel e não é feia. A mulher feia do meu vizinho não é fiel. Parece também aqueles atendentes de telemarketing que falam o seu número de telefone. 2, 1, 8, 5, 7, 4, 6, 4, 8, 7. Ah, sim, eu machuquei o nariz. Valeu! Tchau, tchau!